Vamos para a leitura da ata. Bom dia, Sabrina, meu amor. Ata da terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa, legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Araçuaí, Estado de Minas Gerais. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h, na sala das sessões da Câmara Municipal de Araçuaí, situada na rua São Geraldo, 722, bairro Planalto, sob a presidência do vereador Demário Vieira Batista, que, verificando haver quórum, declarou aberta a sessão, convidando os vereadores e demais presentes para rezarem a oração do Pai Nosso. Presente todos os vereadores. O expediente constou da leitura da convocação de número 2 de 2019 e o ofício 333 de 2019, que solicita a convocação de reunião extraordinária para a votação do projeto de lei 38 de 2019. Feita a leitura do projeto de lei 38 de 2019, que dispõe sobre a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, CIP e da outras providências. Dados os pareceres das comissões, sendo ambas pela tramitação regular, o projeto foi colocado em primeira discussão e em primeira votação, ficando o projeto aprovado por seis votos favoráveis dos vereadores Guilherme, Aureliano, Leonardo, Sebastião, Asduba, Erotides, quatro votos contra o vereador Cláudio Célio e Domingo Carlindo. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão convocando outra ordinária após o termo desta e para constar eu, Sebastião Soares Rocha. Primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida e discutida, será assinada pelo presidente, por mim e demais vereadores. Algum dos vereadores ou a vereadora Juscelia tem alguma restrição sobre a ata? A mesma está aprovada. Quero cumprimentar a Sabrina que se faz presente. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigado pela presença. Leitura das correspondências. Cumprimentar também o Silvão, projeto acertar aí, seu Almir, seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor, tenho a grata satisfação de comunicar a vossa excelência que as escolas estaduais abaixo relacionadas, sediadas no município de Araçuaí, serão contempladas com recursos provenientes do programa Mãos à Obra na Escola. Faço vós que as verbas destinadas à ação de infraestrutura contribuam para o desenvolvimento das instituições de ensino em prol dos jovens de Araçuaí. Aportunamente, solicito gentilmente que este ofício seja lido em plenário para conhecimento dos demais vereadores. Ademais, reforço no meu gabinete. Que meu gabinete permaneça à disposição, atenciosamente, reunidos bolsas, deputado estadual. Foi direcionado ao vereador Deymário Vieira Batista. Excelentíssimo senhor Deymário Vieira Batista, presidente da Câmara Municipal de Araçuaí. Assunto, veto total à proposição do projeto de lei 51 de 16 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor, a par da proposição supramencionada, somos obrigados a opor-lhe veto total pelas razões que seguem anexos, as quais fazem parte integrante dessa missiva. Quanto ao prazo, dispõe a lei municipal em seu artigo 61-Q. Artigo 45. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aqui é sendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Deste modo, tempestivo é o presente veto, sendo protocolizado dentro do prazo fixado pela nossa lei orgânica. As razões da medida são trazidas à colação. A certeza de que esta edilidade, com a sabedoria de sempre, optará por manter o veto ora proferido. Subscrevemos-nos. Armando Jardim Paixão, Prefeito Municipal. Obrigado. Esse é aquele projeto de seu domingo que proibia de mudar a antecipar-feira. Ao final da reunião, nós teremos que formar uma comissão especial para apreciar o veto. Pedido de providência. Pedido de providência do número 77 de 2019. Autoria do vereador Domingos Siqueira Ramalho. Senhor Presidente, o infra-assinado vereador com assento nessa casa legislativa, com foco no artigo 159 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araçuaí, requer à mesa ouvido o plenário, na forma de costume, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Araçuaí, o seguinte pedido. Solicito que a Prefeitura Municipal, a pedido dos moradores da Rua Aparecida Dutra, que tome providências referentes ao calçamento da Rua Suprecitada, localizada no bairro Canoeiro, pois a mesa se encontra cheia de buracos e com muita poeira, e por se tratar de uma rua bastante movimentada, trata-se de necessário a realização de obras para devida melhoria. Domingos Siqueira Ramalho, Vereador. Quer fazer uso da palavra, Vereador Domingo? Com a palavra, Vereador Domingo. Senhor Presidente, meus colegas vereadores, a vereadora Juscelia, quero cumprimentar aqui o pessoal presente. Esse projeto, esse pedido de providência aí, é pedido lá dos moradores, porque agora está trazendo um transtorno com muita poeira e buraco, e na época de chuva vem o problema da lama. Então, isso aí eu fiz atendendo o pedido dos vereadores. Muito obrigado. O pedido de providência será encaminhado para o Executivo, para que o mesmo tome as devidas providências. Leitura das indicações. É só cumprimentar a Silvio e seu Almir, que é o nome do meu pai. Sejam bem-vindos. Indicação de número 17, 2019. Autoria do Vereador Aureliano Chaves Souza. Senhor Presidente, o vereador com assento nessa casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Redevinha Almeida, Cantido Amaral, até o final. Aureliano Chaves Souza, vereador. Indicação de número 18, 2019. Autoria do Vereador Aureliano Chaves Souza. Senhor Presidente, o vereador com assento nessa casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Professora Judite da Cunha Melo, iniciando na rua Clemente Santana, finalizando na rua Irmã Amália, Aureliano Chaves Souza, vereador. Indicação de número 22, 2019. Autoria do Vereador Demário Vieira Batista. Senhores vereadores, o infecinado vereador com assento nessa casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Prefeito Municipal a presente indicação, no sentido que adote a seguinte providência. Venho através desse solicitar que seja criado o Conselho Temporário para auxiliar na organização e funcionamento do Mercado Municipal de Araçói. A autoria do Vereador Asduba Teixeira da Silva. Indicação 1. Autoria do Vereador Leonardo Figueira Ones. Senhor Presidente, o vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Germínia Ones, iniciando na rua Clemente Santana e finalizando na rua Irmã Amália. Leonardo Figueira Ones, vereador. Indicação de número... 19 e 20. Autoria do Vereador Leonardo Figueira Ones. Senhor Presidente, o infracinado vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Cantinho do Amaral, iniciando o cruzamento da Avenida e das Rosas até a rua Pedro da Costa Almeida. Leonardo Figueira Ones, vereador. Indicação do Vereador Asduba Teixeira da Silva. Senhor Presidente, vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Professora Ismênia Fulgencio, Asduba Teixeira da Silva, vereador. Indicação do Vereador Erotide José Esteves de Oliveira Filho. Senhor Presidente, o vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Juiz de Paz Jaime da Cunha Mello até a rua Cantilho Amaral em toda a sua extensão. Erotide José Esteves de Oliveira Filho, vereador. Indicação do Vereador Erotide José Esteves de Oliveira Filho. Senhor Presidente, o vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Professora Irmã Cássia, iniciando na rua Clemente Santana e finalizando na rua Irmã Amália. Atenciosamente, Erotides José Esteves de Oliveira Filho, vereador. Indicação dos Vereadores Sebastião Soares Rocha e Leonardo Figueira Ones. Senhor Presidente, o vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicitamos que seja realizada a obra de calçamento na rua Esplanada. Sebastião Soares Rocha, vereador. Vereador Leonardo Figueira Ones. Indicação dos Vereadores Sebastião Soares Rocha e Leonardo Figueira Ones. Senhor Presidente, os vereadores com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicitamos que seja realizada a obra de calçamento da rua Olaria. Sebastião Soares Rocha, Leonardo Figueira Ones. Vereadores. Indicação dos Vereadores Sebastião Soares Rocha e Leonardo Figueira Ones. Senhor Presidente, Os vereadores com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicitamos que seja realizada a obra de calçamento da rua Beraba, trecho da rua Montes Claros até a rua Santa Rita, neste município de Araçói. Indicação de número 14 de 2019, autoria do vereador Sebastião Soares Rocha. Senhor Presidente, O vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ou o ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Prezado Prefeito, solicito que seja realizada a obra de calçamento na rua Professora Maria Pereira, iniciando na rua Geral da Costa Almeida e finalizando na rua Germínia Ones. Sebastião Soares Rocha, vereador. Algum vereador quer fazê-los da palavra? As indicações serão encaminhadas ao Executivo. O projeto de lei de número 38, barra 2019, que dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, está em sua segunda votação. Quem concorda permaneça como se encontra, quem discorda se levanta. Aprovada em segunda votação. Agora eu vou colocar para a segunda votação o projeto de redução salarial. É o projeto de lei de número 004, barra 2019. Eu vou fazer a votação nominal. Quem quiser corrigir o voto, que corrija na hora no microfone. Que acabou a votação, passou da pessoa, eu já não vou aceitar a correção mais não. Não, já tem discussão, agora é a segunda votação. Mas quem quiser pode pegar o microfone, pode justificar seu voto, fique à vontade. Oi. O voto dos salários? Isso. Eu vou pedir a... Pode falar, quer a palavra? Pode fazer a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, eu até votei a favor desse projeto. Hoje, infelizmente, eu vou votar contra, porque depois que eu fiquei sabendo que o prefeito manifestou que vai estacionar o projeto parcial, vai vetar dele e do secretário e aprovar o sancionário dos vereadores. Eu acho que, se acontecer isso, nós vamos ter que derrubar o voto, o veto dele, mas, com certeza, nós vamos precisar de oito votos aqui, dois, três. Ele pode entrar na justiça e ganhar e fixar só os votos, só os salários do vereador. Eu acho que não é justo nós aprovar um projeto dessa natureza, fixando o salário do vereador para um salário mínimo, para a próxima legislatura. Eu não estou legislando em casa própria, mas eu não sei se eu ganhei em São e nem se eu vou ganhar, só Deus é que sabe. E também, é a única cidade, o único município que vai ficar com salário mínimo no Brasil é só Araçóia, porque município nenhum nesse país não tem vereador, não ganha um salário mínimo. Então, não é justo que a gente aprova um projeto dessa natureza. Muito obrigado. Com licença, meu colega, você não pode manifestar, não. Pode ser, com certeza. Por favor, componha no seu lugar, como diz o regimento interno. Você é muito bem-vindo, mas respeite. Seu presidente... O primeiro voto é do vereador Azuba. Com a palavra, vereador Azuba. Vou me falar. Seu presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes em nome dos funcionários dessa casa, nosso funcionário que vem fazendo a dedicação e um bom trabalho, um desempenho na nossa cidade, principalmente na nossa Câmara. Seu presidente, em relação ao voto de vereadores, todas as pessoas, ou todos os vereadores, ou toda a população, parte da população de Araçóia, acha que nós ganhamos muito bem pela nossa profissão. E todas essas próprias pessoas que acham que ganhamos bem, provavelmente serão pré-candidatas ou serão candidatos na próxima eleição. Eu quero parabenizar, Domingo, pelas suas palavras, porque nós não podemos correr o risco aqui de deixarmos os próximos vereadores, que não serem, assim, o candidato, talvez, da próxima eleição, mas deixar os próximos candidatos, ou os próximos representantes dessa casa, ganhar R$ 1.300 e deixar o prefeito continuar ganhando R$ 20.000 e o vice-prefeito R$ 10.000. É questão de justiça. Querem fazer justiça? Vão fazer justiça. Se nós tivéssemos aqui voto para garantir a derrubada do voto, do veto do prefeito, se nós poderíamos manter essa mesma linha, essa mesma postura. Eu sei que parte da população fica indignada que vereadores ganha bem, ganha alto, ganha mais. Se me perguntarem, Azuba, quanto você deveria ganhar para vereador, eu falaria que iria ganhar R$ 50.000, que eu faço justiça pelo meu trabalho. Estou aqui, 18 anos, trabalhando pela nossa população de Araçuaí, perdendo noites de sono, muitas vezes passando fome nessas roças, sede, né? Querem os eleitores manifestarem, querem votar contra a minha pessoa na próxima eleição? Vão, manifestem, votem, faz o que quiser, mas eu não posso me omitir e deixar-se essa casa ser omitida por voto ou questionamento de uma ou duas pessoas. Que vereadores é o seguinte, senhores e senhoras, essa população que está lá fora, parte deles não tem coragem de colocar o nome, a apreciação da população de Araçuaí, fica escondida atrás das cortinas, atrás das paredes e querem jogar pedra nos nossos legisladores. Vão, as próximas eleições estão aí, coloquem o nome de vossas excelências, que eu vou chamar de vossas excelências, que já se acham que são candidatos, já acham que são eleitos, e vá a apreciação do povo. É esse o dever e o papel do cidadão, votar e representar a população de Araçuaí. E por isso, senhor presidente, eu não tenho nenhum constrangimento falar aqui se eu vou votar contra ou votar a favor. Nós não podemos, senhores vereadores, ingerçar o município de Araçuaí. Aquele cidadão ali pode questionar alguma coisa, mas ele não sabe o que fala. Ele não sabe que um médico tem de ganhar 20 mil reais, que esse médico que ganha 20 mil reais vai atender o mãe, o pai, a filha, ou a prima desse cidadão. Ele não sabe nem o que fala. Se o vice-prefeito ganha 8 mil reais, nós não conseguimos contratar nenhum médico por 8 mil reais, cidadão. Coloque a mão na sua consciência, se a vossa excelência tem consciência. E aí, senhor presidente, o que eu falo de verdade é isso. Nós não podemos ingerçar o nosso município. O médico de Araçuaí, quem comanda o salário da população de Araçuaí, dos funcionários, é o prefeito. ninguém pode ganhar mais que um prefeito de Araçuaí. O médico do PSF ganha 15 mil reais. Como é que esse médico vai trabalhar para atender a população de Araçuaí, o seu parente, a sua mãe, o seu filho, o seu pai, com 8 mil reais? Nós temos de ser justos com a população de Araçuaí aqui. Não estou fazendo justiça com o meu salário, porque o meu salário foi votado quatro, três anos atrás. Nós devemos aqui fazer justiça com os próximos que virão. Eu não sei quem são. Nós não estamos aqui votando no nosso salário. Votaremos no salário dos próximos, do próximo prefeito, do próximo vice-prefeito, e dos próximos vereadores que se encontram, e também dos próximos secretários. Nós não podemos aqui, senhores vereadores. Sei que fazer média com a população é muito fácil. É muito fácil fazer média, mas nós não podemos fazer média. Eu não posso fazer média com aquele cidadão que se encontra ali, gesticulando, e falar que vereador ganha muito mal. Não posso fazer média com ele. Cidadão, se me perguntarem, eu gostaria de ganhar 50 mil reais. E se você estivesse aqui, gostaria de ganhar 50 mil reais também. Essa é a realidade do brasileiro. Quando o Supremo Federal votou o seu aumento de salário, eu não vi a Vossa Excelência ir lá e falar, Supremo, vocês estão errados. quando os deputados estadual, deputados federais, juízes, promotores, todos aumentam o salário. Senhores servidores também, no final do ano, tem de ter a recomposição salarial. Essa casa vem perdendo dois anos, vereador Guilherme, por talvez maturidade nossa, que é direito, é lei. Não foi nós que fizemos essa lei, não foi nós que descriamos o nosso direito. Quem nos dá esse direito é a Constituição Federal, que é a carta magna do nosso país. E nós vemos perdendo aí, muitas vezes, talvez por questão de pressão da população. A população acha que qualquer salário que venha aqui nessa casa é mal pago. Mas vá acompanhar, cidadãos, um desses vereadores que se encontram aqui. Vá acompanhar o vereador Carlinho Dourado para ver o que ele faz durante o seu mandato. O trabalho, quantas noites de sono que ele perde, quantas noites de frio, sede, fome, nessa zona rural. Vá acompanhar o vereador Domingo, na sua trajetória de vida, andando descalço, de sandália, muitas vezes, numa poeira, num salqueiro tardente desse de Araçuaí. Vá acompanhar o vereador Eretides também, para que saber, o vereador Claudio, o vereador Ancinda, Guilherme, Aureliano, Leônis, o presidente Demar, Tião, para saber o que é vereador, o trabalho do vereador. Deixar sua esposa, muitas vezes, deitada numa cama duas horas da manhã, três horas da manhã, e estar lá na Chapada, no Lagoão, resolvendo o problema de uma população que nós não temos assistência social suficiente capazes de resolver esses problemas. E aí, o povo de Araçuaí, eu gostaria que estivesse na TV Araçuaí, que faça juiz das minhas palavras, que votem ou não votem, mas eu sou verdadeiro e sincero nesse momento aqui. Que vá às redes sociais, escrevam, façam. As redes sociais que estão jogando aí no ar, são os possíveis pré-candidatos de Araçuaí, ofendendo, ou muitas vezes, elogiando essa casa. Mas não sabem o trabalho dessa casa. Não sabem o trabalho dessa casa. porque aqui não participam. Poucos aqui participam. Eu ouvi nos meios de comunicação aí, convidando a população de Araçuaí para vir nessa casa. A população de Araçuaí atendeu tão muito bem que os senhores que são representados aqui, representam. Mas cadê a parte da população de Araçuaí? Onde se esconde? Onde se está? Cadê os internautas de Araçuaí que deveriam estar aí para colocar as dubras? O vereador, as dubras, está votando contra. ele quer mais salário. Pode escrever isso aí. Não há necessidade, senhor presidente. Esses cidadãos, esse cidadão tem de respeitar o parlamento. Vá à justiça e comece a manifestar, cidadão, diante do promotor, diante do juiz. a vossa excelência tem de ter respeito. Respeito para ser respeitado. O respeito é mútuo. Então, senhor presidente, essa é a nossa realidade. Quando aqui, senhor presidente, votamos aí a taxa de iluminação pública, eu poderia estar votando a favor do meu salário, que eu estou pagando a taxa de iluminação pública, mas o bem maior é a sociedade de Araçuaí que vai ser atendida com esse dinheiro que vossas excelências vão estar pagando a mais. Por que é que necessitam? Precisam. Ó o Hospital São Vicente de Paulo, todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos dele. Qualquer cidadão de Araçuaí que nunca precisou do Hospital São Vicente de Paulo, nós precisamos dele aberto. Aberto para atender a população de Araçuaí, aberto para atender as mães e pais e famílias de Araçuaí. Isso que é necessidade. Nós precisamos lutar para esse bem maior. E eu quero parabenizar essa casa. Quero parabenizar essa casa. respeitando os direitos de cada um. Porque a casa sempre esteve e estará à altura da população de Araçuaí. E, seu presidente, eu gostaria de dizer o meu voto. Eu sou autor, seu presidente, um dos autores do projeto, mas é por isso que tem duas votações. Uma para você votar sim ou contra a outra para você refletir. E eu fui me refletir. Não serei eu que estarei neutralizando o corpo clínico, o corpo médico, enfermeiras, técnico enfermais. Agora, eu sou técnico enfermais. Eu sei o que é a saúde. Eu sei o que é a dedicação no técnico enfermais. Neutralizar eles aí para a questão de não poder trabalhar para ver essa população de Araçuaí morrer à míngua. Já está morrendo à míngua do jeito que está. Se diminui, vai ficar pior. Então, senhor presidente, nesse sentido aí, eu votarei contrário ao presidente. Cidadão, por gentileza, com respeito, vereador Sebastião, por gentileza, meu amigo, com respeito, você é bem-vindo na casa. Se você não respeitar, eu vou ser obrigado a mandar chamar a polícia. Você é bem-vindo aqui, mas respeita o que está na nossa lei. Você é bem-vindo, meu amigo, mas respeita. Vereador Sebastião. Eu voto não, senhor presidente. Esse projeto tinha uma emenda do vereador Eutides, a qual suprimi o artigo que considera o salário de prefeito de 8 mil, secretário de 1.300, que seria uma grande responsabilidade minha em votar esse projeto, colocando o futuro prefeito ou prefeita em situação difícil de governabilidade, levando a ele a praticar uma improbidade administrativa ao fazer a contratação do médico que foi referido pelo vereador Asdubo, porque o teto de contratação no município é o salário do prefeito e o salário de 8 mil jamais vai achar um médico qualificado para trabalhar em diversos PSFs que nós temos, na policlínica, em diversas áreas do município. E também o salário secretário de 1.300 reais é quase um salário mínimo, que já é mínimo e já é pouco demais para quem o ganha e achar pessoas qualificadas seria em responsabilidade nossa deixar isso para os próximos gestores. e essa emenda não foi aceita por esta casa, continua no projeto e eu sou contra o projeto. Obrigado, Léo. Por gentileza, seu voto. Bom dia, meus colegas vereadores, a vereadora Juscelia, ao público presente. Olha o que eu azul, eu quase choro aqui com a vida difícil de vereador que você falou aí. Eu até me emocionei com esse sofrimento que você falou aí, mas na realidade não chega a 4%, 3% do sofrimento que Vossa Excelência chegou a dizer. Eu acho que cada um aqui tem direito de ser livre-arbítrio aqui para escolher e votar de acordo com a sua cabeça. Eu acho que é uma falta de respeito também com a população de Araçuaí assinar um projeto, porque isso aqui nós estamos gastando dinheiro público. Você fazer um projeto, voltar a favor e depois você chegar e ir contra um projeto que é um projeto seu, olha que lugar é esse, meu Deus. Você faz um projeto e você mesmo é contra o projeto que você apresentou. É para você ver o nível que a gente está discutindo aqui nessa casa. em relação em relação a salário de secretário, a salário de médico. Gente, brincar com o povo é não falar a verdade. O prefeito tem na mão lá uma caneta que ele pode vetar a parte dele, a parte do secretário e deixar só a nossa aqui dentro dessa casa ou eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo alguém me mostra aqui. Agora, para derrubar o voto dele, se eu não estiver errado, acredito que precisa de dois terços. mas a população de Araçói tem que saber que a emenda do vereador foi derrubada. Eu fui a favor dela, mas o prefeito tem o poder. O poder está na mão dele. E esse negócio de viver de suposições que o prefeito falou isso, que o prefeito falou isso, meu Deus do céu, tem mãe de Iná aqui para saber o que o prefeito vai fazer ou não quando um projeto chegar na frente dele. Agora, é muito bonito aumentar a taxa de iluminação pública, aumentar o bolso do povo, aí é bom. O povo não está dizendo é porque o povo não sofre. Deve ser porque o povo não sofre. Nós estamos sofrendo demais, mas o povo não sofre. O povo está precisando de mais uma taxa. Eu votei a favor porque eu conheço o projeto na íntegra e eu sei que Araçói está defasada há 14 anos em relação à taxa de iluminação pública e esse projeto, por mais que vai doer, mas ele é necessário para Araçói funcionar. Serão mais de 600 postos de luz que serão colocados na cidade. Vai doer um pouco, mas vai doer, mas vai resolver o problema. mas se eu estou tirando um pouco do bolso do povo, por que eu não posso tirar do meu? Agora, eu vou preocupar com futuros pré-candidatos que vão sentar nessa casa aqui? Olha, olha, como é que fala? Não tem coerência, tira do povo, mas não tira de mim. eu acho que a questão desse projeto parabeniza o vereador Carlin, que foi a autoria dele, eu assinei o projeto, as Dubas assinou, Cláudio assinou, Sim assinou e Domingo Ramalha assinou. Só que na política, a política não é certo igual a matemática, 2 mais 2 igual a 4, não. A política é 2 mais 2, ninguém sabe o que vai dar. Sabe o que tem o resultado da política? Interesse. E quando o seu interesse, ele fica naquela dúvida, se vai ou não vai, aí a pessoa muda o voto, porque ela chegou e pensou, e pensou, e pensou, e lá na frente ele pensou, é realmente o prefeito vai derrubar tal, vai derrubar tal e vai sobrar no meu colo. Aí quando o interesse fala mais alto do que o interesse do município, eu concordo plenamente quando a vossa excelência falou que o interesse da população de Araçuaí está na nossa frente aqui, não sei como é que está sendo o acompanhamento online nosso ali da reunião, mas essa casa está cheia. Eu acho que qualquer lugar do Brasil que se a gente colocasse em pauta uma votação de redução salarial, todas as casas estariam lotadas. Ou então, Araçuaí vai entrar para a história onde o único lugar do mundo que é a população briga para não diminuir salário político. Falei aqui uma vez que eu não sei como cada um põe sua comida na mesa e também não vou julgar o voto de ninguém. Não estou aqui para cobrar, estou aqui para dar o meu voto e para falar a verdade. Essa questão de falar que não vai contratar médico, mentira, se o prefeito quiser contrata. Essa questão do secretário, mentira, que se ele quiser ele contrata, porque ele tem a caneta, a caneta é do prefeito. Então, meu voto é sim e continuo com a votação. Boa noite. Bom dia a todos. Ferialo Aureliano. Bom dia aos companheiros, a companheira do Célia, a todos aqui presentes. Eu acho que antes de qualquer votação, acho que a primeira coisa, até para a democracia funcionar, chama-se respeito. Aqui a gente deve respeitar a opinião de cada um. Eu acho que vereador, aqui nenhum deve votar sob pressão, acho que todos nós aqui sabemos muito bem o que é pressão, porque para sentar aqui estava a pressão, o que aguentou. Eu vou manter meu voto, porque eu votei na primeira, não votei pressionado, não votei para fazer média, não prometi ninguém de baixar salário mínimo, mas o projeto foi apresentado e disse que votava positivamente sim, respeito a opinião de cada um e eu acho que tanto nós, meus colegas, como quem está aqui presente. O vereador não deve votar na pressão não, se votar na pressão é ditadura e isso nós não queremos mais no Brasil. Eu acho que todo vereador aqui tem que explanar seu voto, porque está aqui o que o povo colocou para representar. Eu vou votar a favor do projeto igual eu votei da primeira vez, entendo as reivindicações de cada um, não vou transformar isso em plataforma política, não vou ficar posando de herói que baixei salário de vereador ou de ninguém. Estou fazendo a minha parte e votando de consciência limpa, assim como eu votei num projeto impópulo agora, que é o da energia, isso que é necessário. Eu poderia muito bem não estar aqui nessa reunião hoje, poder arrumar N motivos e não comparecer aqui e posar de herói depois e dizer que não votei no projeto da luz, mas estou aqui para votar porque a cidade precisa. Nós estamos com mais de 500 demandas de luz, de extensão de rede, de lâmpadas para colocar. Essa bancada aqui que votou a favor dessa energia aqui vai resolver problemas históricos de Araçuaí, que é o calçamento da pipoca, a conclusão do calçamento até chegar no presídio, comunidades vão ser calçadas, muitas aí que nunca teve, o Arraial vai concluir o calçamento, Nova Esperança está recebendo obras, a esplanada, isso tudo é fruto de vereadores que construem entendimento. E aí eu ressalto os de oposição que foi favorável, o vereador Guilherme, o vereador Leônis, o vereador Demar não chegou a votar, mas apoia, porque o presidente só vota em caso de empate, o vereador Sebastião, o vereador Asduba, o vereador Erotides, não somos politiqueiros, viemos aqui para votar o que Araçuaí precisa. Eu votei a favor disso aí, porque da mesma forma nós vamos colher o desgaste desse projeto da energia também, mas vamos colher os frutos também. E se essa administração vai concluir coisas históricas que não se resolveu em Araçuaí, é graças a essa administração com situação e oposição que se uniu em prol de Araçuaí. Aí vai aparecer muitos políticos que era mais um ano que vem, ano de eleição. Eu vou fazer uma pergunta. A Pipoca tem quantas eleições já passaram e está lá e ninguém resolveu? A Esplanada tem quantas eleições e ninguém resolveu? O Arraial pela mesma forma, Nova Esperança pela mesma forma. Eu fui eleito para fazer política com coragem. Eu não tremo na base. Pode me pressionar. O julgamento nosso aqui é na ONU. Quer votar, nem me vota. Não quer votar, não vota. Quanto à questão do voto, da questão do salário que é o foco que está sendo pautado aqui, eu vou votar a favor sem pressão. E eu acho que todos aqui devem votar sem pressão. A opinião de cada um aqui tem que ser respeitada. Vou votar como votei na primeira votação, acompanhando o voto do autor do projeto, o vereador Carlos Indorado. Eu voto a favor do projeto, essa é a isso. Vereador Tidinho, por favor. Eu estudei para ter uma vida mais fácil, para ganhar melhor, para ter bons salários. Então, tudo que eu ganhar, eu acho ou justo ou às vezes eu posso achar muito, eu posso achar pouco. No caso do que está em pauta aqui, o que acontece é o seguinte, foi promessa de campanha de alguns, anseio de pessoas da população, eu respeito. Então, esse projeto, ele veio para cá com uma proposta de baixar salários. Eu tenho os meus salários fora daqui, que eu trabalhei em outras instituições, eu sou aposentado, então, eu não questiono o que eu ganho aqui, o que eu deixo de ganhar, o que eu possa vir a ganhar, o que eu possa não vir a ganhar, não é questionável para mim. O que foi colocado aqui é um projeto que eu achei absurdo, eu simplesmente coloquei uma emenda nele, onde questionava-se o quê? Abaixar o salário. Pô, se é para baixar o salário, vou abaixar o salário de quem? Se abaixarmos o salário do prefeito, se abaixarmos o salário do vice-prefeito, se abaixarmos o salário do vereador, vai trazer problemas, vão trazer problemas para o município, porque, consequentemente, outras pessoas, outros profissionais, vão ter que perder salário, ao perderem salário, não virão para cá. Então, vai trazer esse transtorno. Eu fiz uma emenda, fiz uma emenda, aonde abaixava simplesmente o nosso salário. Algumas pessoas aderiram, outras acharam que não, que tinha que abaixar o de todo mundo. Ao ser reprovada a minha emenda, de abaixar só o nosso salário, eu fui e sou contra essa proposta absurda que tem aí. Não sou contra abaixar o salário do vereador, não, muito pelo contrário, estou de acordo. Talvez, se a minha emenda passasse, eu estaria votando junto com o projeto. Mas, como esse projeto, ele é descabido, ele mexe com muita coisa, então, eu sou contra o projeto. Vereador Domingos. Ah, o senhor já falou, o senhor vota contra. Vereador Carnindo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Juscelia, e todos aqui presentes, bom dia. Eu quero dizer aos senhores, é o povo de Araçuaí, ao apresentar esse projeto, foi, na verdade, como já existia a fala anteriormente, a pedido do povo da cidade, na questão de redução do salário de vereadores do município, como foi relatado lá no parecer da Comissão de Justiça e Redação, para que se faça justiça, para que se tenha uma economia no Brasil inteiro, era necessário que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, elaborasse um projeto de lei de emenda à Constituição brasileira, onde que poderia determinar quais são os valores, os parâmetros, para que os legisladores municipais, os vereadores, poderiam perceber mensalmente. Diante dessa situação, que o Congresso Nacional, nem o Senado da República, tomou parte dessa decisão, cabe a cada Câmara Municipal, que não vai resolver o problema do município, porque não adianta se economizar os recursos e esses recursos irem para o Executivo, o Executivo enche a Prefeitura de funcionário e gasta todo o dinheiro praticamente na folha de pagamento e deixando as comunidades rurais às ruas e aos bairros da nossa cidade a mecer. Deixando aí as comunidades rurais praticamente falta de água, falta de saneamento, falta de tudo, praticamente. Então não é justo que os municípios ou as Câmaras Municipais se economizem e que levem os recursos para o Executivo e ele gasta da forma como se diz a reveria. Estive aqui na presidência desta Casa, mas construí aqui um prédio que é a altura do povo do meu município, onde os recursos sentados nos golfes da Câmara Municipal de Araçuaí fosse gastado pelo povo que hoje se encontra um prédio aqui à altura do povo que serve para receber qualquer autoridade do Brasil e do mundo. É dessa forma que devem ser delineados os recursos do Poder Legislativo. Mas diante da situação que se encontra, também respeitando o voto de cada um de vossas excelências, respeitando a opinião de cada um. Aqui é um local de discutir, trazer os projetos onde eles terão que ser discutidos. E cada um respeitar a opinião de cada um. Porque se fosse para todos pensarem igual, não teria as eleições para que o povo possa escolher os seus representantes. Essa conversa de que se reduzir salário de prefeito, de secretário e de quem mais seja que não vai encontrar médico, não vai encontrar isso, não vai encontrar aquilo, isso é balela. O governador do Estado de Minas Gerais, o salário dele é de 10 mil reais. Será que não tem médico no Estado que ganha menos de 10 mil reais? Existe a Constituição do Estado, a Constituição da República, que dá os parâmetros para que seja contratado da forma da lei e tenha as leis delegadas e outras demais leis e tenha a forma de contratação para que possa contratar os profissionais da área da saúde, os profissionais na área da educação. Nasci na comunidade do Gravatá de Chão Setúva, saí aos 17 anos e meio e fui para o interior de São Paulo e trabalhei sete anos cortando cana de boia fria. Cheguei aqui, coloquei um comércio e fiz um curso superior que, graças a Deus, hoje eu sei onde eu estou e como eu cheguei. e pode ter certeza disso. Fiz o que tinha que ser feito, combati o bom combate, estou aqui até o final do meu mandato, no ano que vem, se Deus nos permitir, para defender o povo da minha comunidade, do meu município, todo o povo da nossa cidade. Mas também fiz um compromisso no dia de honrar a nossa Constituição Municipal e defender o povo. E nesses parâmetros é aquilo que vou fazer até o final do meu mandato. Mas pode ter certeza disso, que cada um do povo do meu município pode andar em várias comunidades rurais que vai ver alguma benfeitoria. Tem mais quatro máquinas agrícolas e outras e outras demais ações que foi desenvolvida através de empenho desse vereador. essa questão de não encontrar médico e outros profissionais para que essa redução vai atingir qualquer uma classe que seja, isso aí não procede. Cada um fala o que tem que falar e é um direito de cada um vereador falar. É um direito. Aqui é um parlamento, aqui é um local de falar. Mas cada um de nós tem que respeitar a opinião. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. aqui eu um dia após o outro eu só venho a aprender e através da aprendizagem que você só vai aperfeiçoar respeitando a opinião de cada um. Se um professor ele pega o ônibus às cinco, quatro horas da manhã e vai para a zona rural para ganhar esse salário porque que é que não pode se encontrar. Eu não vou atropelar e também jamais vou votar contra uma matéria que foi apresentada por mim. Nesse sentido eu voto sim ao projeto. Vereador Claudio, por favor. Vereadora Juscelia, abstenção. Vereador Guilherme, abstenção. Você não sabe o tanto que eu torci por esse momento. Trinta segundos, mas por gentileza não ultrapasse que eu tenho que desempatar aqui agora. Seu presidente, senhor presidente, é difícil a vida de vereador, não é vereador Carlinha? A vossa excelência conhece muito bem, mas quem faz de juiz do seu trabalho. Agora, o vereador que ganha simplesmente para ganhar e não executa as suas tarefas diárias, é fácil falar que 44% é neutro, porque quando não faz justiça ao seu salário. agora eu faço justiça ao meu salário. Dediquei, igual a vossa excelência falou, vá à zona rural, vê aí, 97 famílias colocadas a água, calçamento de zona rural, morro calçado em algum lugar, outras e outras atitudes, não tem um lugar dentro de Araçóis se o prefeito executou uma obra que eu não instalei meu dedo, que eu votei e aprovei. Então, eu faço justiça ao meu salário. Agora, cabe aos senhores vereadores, pré-candidatos, não saia aí dizendo que vão abaixar o salário do vereador, não. Porque se fosse para baixar o salário de um vereador atual agora, a fala seria outra. A fala seria outra. Mas estão querendo mexer nos próximos que virão. Se vão baixar o salário de desossos vereadores, eu ganho oito mil reais. Coloquem um projeto de lei falando que vão abaixar o salário do vereador e vocês enchem essa casa para ver se algum vão votar a favor. Não vão votar a favor. É demagogia. É porque não sabia como funciona a casa. A casa volta de hoje para os próximos quatro anos. Os próximos que virão nessa casa, eles vão receber o salário que nós votaremos aqui. Eu ganho oito mil reais e falo para todo mundo que é pouco. E eu, seu presidente, aqui vai caber a vossa excelência e empatar ou desempatar, mas os pré-candidatos que virão, não façam essa besteira, querem iludir o povo para ganhar um voto, falar que vai baixar o salário, não vai baixar o salário, o salário vai receber o que estão aqui. Eu não vi nenhum vereador aqui devolver seis mil e setecentos para nenhuma instituição. Vocês viram? Vocês viram? Aí, reduziria o salário dele, baixaria o salário, mas ninguém fez isso. Eu não fiz e nenhum dos senhores fizeram. Então, seu presidente, eu voto contra e só escrevi como autor e não tem nenhuma justificativa. A Constituição Federal, seu presidente, aqui nós temos advogado aqui, no artigo 41, fala, chefe do executivo, não fala que você é prefeito, você é Estado, você é federal. Ninguém pode ganhar mais que ele. Conclua, vereador Asdubo. Então, sobre isso, eu voto com maior prazer contra. Não, se vossa excelência votar contra de novo, vossa excelência está desempatando aí. Bom dia, mais uma vez, a todos. Eu já deixei aqui separado, vocês procuram a emenda constitucional de número 41 de 19 de dezembro de 2003. O nobre vereador acabou de falar aí. Ninguém pode ganhar mais que o executivo. E eu esperei por esse momento aqui. Eu acredito que quem me conhece de perto já imagina qual que é o meu voto. Eu aprendi a ter pé no chão. Nunca me neguei de fazer aquilo que eu vejo que tem que ser feito. Aonde for. Tenha certeza disso. O mesmo demário, o caipira lá das neves que sentou aqui, tem uma coisa, eu tenho posicionamento. Não fico em cima do mundo, não. E eu deixei claro, se o projeto empatar, vocês podem ficar tranquilos que desempatado eu vou ser. jamais eu seria inconsequente de engessar nosso município. Pode procurar lá na emenda 41 de 2003, que vocês irão ver o que eu estou falando. De mais a mais, eu estou vereador de primeiro mandato. Eu estou com quase um milhão, vocês sabem o que é isso? Quase um milhão de obras concluídas. Eu disse aqui outro dia e repito novamente, o que quebra um município, um Estado, um país, não é salário político, não. O que quebra um país é as corrupções que existem a cada momento que vocês ligam a televisão e que vocês veem. Então, tenha consciência disso. Nenhum bom funcionário vai chegar na instituição que trabalha e pedir para o patrão dele baixar o salário. Nenhum, eu tenho certeza disso. Assim também como eu não irei fazer isso. Por um motivo muito simples. Você sabe por quê? Porque eu faço jus, eu faço jus de fato do que eu ganho. Humildemente falando, eu estou satisfeito com o meu mandato, porque eu estou fazendo diferença na vida das pessoas. Que esse foi meu propósito. Quando eu aqui entrei, eu pedi a meu pai do céu para me conduzir sempre para o bom caminho. E isso tem acontecido. então, eu vejo com muita clareza, vocês já imaginaram, nossa saúde já não anda lá grandes coisas. O município ficar impossibilitado de contratar um médico, por quê? Porque um funcionário não pode ganhar mais do que o executivo. Qual de vocês queria ser um secretário para ter que responder, talvez até na justiça, para ganhar R$ 1.300? Ah, gente, coloca a mão na consciência. Então, o recado que eu dou para a população é o seguinte, passa a acompanhar o que cada vereador está fazendo, acompanha a vida dos dez vereadores e da vereadora que aqui se encontra nessa casa. E aí, vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Mas, tenha certeza, gente, eu não vou, quer dizer, nós ficamos aqui ganhando salário X. agora, para os próximos, não, porque não sabemos se voltamos, se seremos candidatos, para os próximos, não, quebra onde quebrar. Nós não podemos ser inconsequentes, não, gente. Nós não podemos pensar só em nós mesmos, não. Nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa cidade e isso aí ingessa. Por gentileza, mais uma vez, estou pedindo a vocês, consultem o artigo, a emenda 41 da Constituição Federal. ela é de 2003. Três, consulta que vocês vão ver. Não é justo, isso é brincar com as pessoas. Nós não podemos brincar com as pessoas, não, gente. Vocês merecem respeito. Nós, eu costumo dizer aqui que um político nada mais, nada menos é que um mero empregado de vocês, um empregado do povo. O povo paga os políticos e paga bem, sim. Agora, o que o povo tem que fazer? É acompanhar o trabalho de cada um, vereador e da vereadora que aqui se encontra. Então, com muita clareza, meu voto é literalmente contra o projeto. Está reprovado em segunda votação. A partir de fevereiro, eu volto para a terceira votação. Eu vou te dar, porque na primeira eu fui aprovado, agora eu fui reprovado, eu tenho que ir para a terceira. Eu vou te dar parabéns, vereador Carlinho, daqui a pouquinho. Agora, tem mais projeto. Agora eu vou colocar em segunda votação, aquele projeto que autoriza o vereador a doar o salário. Agora eu vou para a segunda votação. É o projeto de resolução de número 6, barra 2017, que autoriza o vereador que se mostrar interessado a doar parte de sua remeração. eu acredito que vai ter muita gente interessada. O projeto está em sua segunda votação. Não, já foi, já teve uma votação, já foi aprovado em primeira votação, agora é em segunda votação. Quem concorda com o projeto, permaneça como se encontra. E quem discorda do projeto, 30 segundos, por favor. Senhor presidente, agora, senhores que estão nesse plenário, analise o rosto de cada um dos servidores dos senhores que estão aqui, principalmente aqueles que votaram no salário de R$ 1.300. Analisem, todos serão candidatos, provavelmente serão candidatos nas próximas eleições. As chances de eleger são, talvez, Deus os abençoe, que sejam 100%. Mas, diante desse projeto, será que eles vão devolver os R$ 6.700 para a população, aí acabam os senhores divulgarem à mídia que esses representantes do povo vão devolver esse valor que é a qual nós votaremos. E esse projeto, senhor presidente, vereador Carlinhos, eu voto com maior tranquilidade, porque é o que a vossa excelência sempre presou. Quando Leone foi nas redes sociais e falou que ia baixar o salário mínimo aqui, ele não devolveu R$ 7.000 para a população, não. Ele não devolveu R$ 7.000. Deveria ter devolvido R$ 7.000, porque ele só queria um salário mínimo, não é isso que ele queria? Ele deveria ter, e ao passo que não devolveu esse salário. Agora é justo que os próximos que virão, que nós nem sabemos quem, que é só Deus sabe, como é que nós vamos votar para diminuir um salário de R$ 1.300. Isso cabe à população, às vossas excelências que são internautas, que usam, que eu também nem uso isso, querem me xingar, me xingar, que eu não ligo o telefone para ouvir isso aí. Querem me xingar, mas é nesse sentido, e, senhor presidente, eu votarei a favor desse projeto com maior tranquilidade, até mesmo para que alguns vereadores aqui possam devolver esse valor de R$ 6.000 e alguma coisa para o Hospital São Vicente, para a sociedade de Araçóis, que com certeza serão candidatos e Deus os abençoe que seja eleito para devolver esse salário. Uma palavra, senhor presidente. 30 segundos, vereador Léo. Eu acho, vossa excelência, é que o senhor ficou muito preocupado com o seu voto nesse projeto de redução. Você está tentando explicar e de qualquer forma o seu voto, pelo amor de Deus, isso, pelo amor de Deus, aquilo. Leônis falou isso, Leônis falou aquilo. se alguém trouxer aqui até dia 31 de dezembro, alguma fala minha falando em doação salarial, falando doação salarial, eu dou meu carro, com documento, pago para o ano que vem. Se trouxer aqui um projeto, não, fala minha, falando, Leônis falou doação salarial, depois a gente pode entrar na gramática que exige uma diferença muito grande entre doação salarial e redução salarial. O meu projeto era um projeto macro, é um projeto que tem a ideia de mudar o pensamento do eleitor e do político de Araçuaí. É para o pessoal parar de vender voto, é para o político daqui parar de comprar voto, porque um vereador com 1.300 reais, ele vai estar aqui porque ele quer ajudar a população. Agora, com um salário de 8 mil reais, vai ter gente aqui querendo o dinheiro. Leônis falou, o dia que eu falei doação salarial, eu falei redução salarial, meu Deus do céu, meu voto é esse projeto aí, por mais que ele seja um projeto que não vai modificar em nada, porque eu não preciso de lei nenhuma para me doar meu salário, ninguém aqui precisa, qualquer um pode doar da forma que quiser, nada o impede de fazer isso. Meu voto é a favor do projeto. Obrigado. 30 segundos, vereador Selechão. Oi, som. Assim como na primeira votação, e gostaria de justificar mais uma vez o meu voto, eu sou contra esse projeto, não se faz necessário projeto de lei para fazer doação. A doação tem que ser espontânea, tem que ser de coração, isso se cada um quisesse, já poderia estar fazendo desde 1º de janeiro de 2017, quando adentrou aqui nessa casa. E algo que talvez poucos se fizeram e com uma quantidade pouca em valor expressivo. então não se faz necessário projeto de lei para você doar. A doação tem que ser coração, você tem que ter a intenção, o desejo para fazer a doação. Então, o meu voto é contra o projeto, não sou favorável a esse projeto. quem discorda com o projeto permaneça como se encontra. Quem discorre do projeto se levanta. Aprovado. 8 a 2. O que eu ia falar é o seguinte, vereador Carlinhos, até entendo como o vereador Léo falou que não precisava desse projeto, até entendo que realmente não precisava, mas se alguém, eu entendo vossa excelência, se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. O projeto foi aprovado em segunda votação e se alguém tiver um medinho da lei, não, está aqui, é lei e foi aprovada, é isso que eu queria te dar os parabéns. Não tem desculpa, não tem pretexto. Só lembrando que minha correção do ano de 2017, eu doei ela todinha para o Hospital São Vicente de Paula, ela todinha, não, há mais do que deu. E se alguém precisar, eu tenho os comprovantes, que comprova. Aprovado em segunda votação. Projeto de resolução de número 14, 2019, dispõe sobre o controle de frequência de ingressos e saídas de servidores e cria banco de horas no âmbito da Câmara Municipal de Araçuaí e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Araçuaí e Estado de Minas Gerais por seus representantes aprovou e eu nos termos do artigo 60 e seguintes do regimento interno promulgo a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Artigo 1º. A jornada de trabalho dos servidores efetivos será cumprida em turnos ininterruptos de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 de segunda à sexta-feira, salvo jornadas excepcionais, sendo fiscalizada por ponto eletrônico, permitidas e regulamentadas de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Araçuaí e Estatuto do Servidor. Parágrafo 1º. Os servidores que exercem cargo em comissão possuirão jornada diferenciada, habilitada pela presidência da Câmara Legislativa nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal. Capítulo 2º. Do horário especial. Artigo 2º. Ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o de trabalho será concedido horário especial mediante compensação respeitada a carga horária semanal. Observando-se a Lei nº 9.701 barra 98 parágrafo 2º do artigo 59 da Constituição. Parágrafo 1º. Será facultado ao servidor cumprir seu estágio na própria Câmara estando a instituição de ensino concorde com o fato. Neste caso não haverá compensação de horas. Artigo 3º. ao servidor portador de deficiência também será concedido horário especial quando comprovada a necessidade por junta médico oficial independentemente de compensação de horário nos termos do artigo 98 parágrafo 2º da Lei 8.112 barra 90. Capítulo 4 do Banco de Horas. Artigo 4º. Ficando fica o banco criado banco de horas mediante o acordo coletivo entre os servidores efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Araçuaí e a mesa diretora da Câmara Municipal de Araçuaí no qual serão registradas as horas trabalhadas. Parágrafo 1º. A compensação de cargo horário inferior à estabelecida ao servidor deve observar o limite de duas horas excedentes ao dia. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o limite máximo de 20 horas para fins de compensação. Parágrafo 3º. A carga horária excedente à jornada observada pelo servidor será computada para fins de compensação independentemente do limite fixado pelo seu parágrafo 2º. Parágrafo 4º. A compensação deverá ocorrer até o final do mês subsequente ao dar por ação. Parágrafo 5º. Registrada a presença por tempo inferior ao correspondente à jornada mensal exigida e não havendo compensação nos termos do cap deste artigo caberá o desconto proporcional dos vencimentos do servidor. Artigo 5º. As horas excedentes trabalhadas para fins da compensação a que se refere o artigo anterior não caracterizam serviço extraordinário o qual somente será permitido para atender as situações excepcionais e temporárias previamente justificadas pela chefia imediata e autorizado pelo presidente. Parágrafo único. Quando não autorizadas previamente pelo presidente as horas trabalhadas além do tempo correspondente à jornada mensal não surtirão efeitos pecuniários. Artigo 6º. Os registros de ingressos e saída e de controle de frequência dos servidores da Câmara serão efetuadas por ponto eletrônico por meio de equipamento específico digital. Parágrafo único. A utilização indevida do documento de registro digital será apurada mediante processo disciplinar. Poderá acarretar ao infrator e ao beneficiário penalidades especificadas no Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de Araçuaí. Artigo 7º. Para efeito de controle da pontualidade e assuiduidade sem prejuízo da compensação previsto no artigo 2º desta portaria considera-se primeiro entrada tardia aquela que se referir que verificar por prazo superior a 15 minutos após o início dos períodos fixos não justificada a chefia imediata. Inciso 2º. Saída antecipada aquela que se verificar por prazo superior a 15 minutos antes do final dos períodos fixos não justificada a chefia imediata. inciso 3º. Ausência a saída ocorrida durante os períodos fixos por prazo superior a 15 minutos não justificada a chefia imediata. 4º. Falta o dia em que o servidor não comparecer ao serviço sem motivo de justificar. Paráfro 1º. Caracterizar as situações previstas nos incisos 1, 2 e 4 deste artigo caberá o desconto proporcional dos vencimentos. Paráfro 2º. Caracterizada na situação prevista no inciso 3º sem prejuízo do desconto proporcional dos vencimentos caberá aplicação pela mesa diretora da penalidade de advertência prescrita no estatuto do servidor e demais leis desta casa legislativa devidamente apurada em processo específico instaurada a partir de representação da chefia imediata. artigo 8º O responsável pelo setor mediante autorização prévia da presidência poderá autorizar em caráter excepcional a realização de trabalho considerado urgente e inadiável fora dos horários previstos no artigo segundo desta resolução ou em finais de semana e feriados aos quais deverão ser demonstrados os resultados obtidos após registro do sistema para fins de compensação prevista no artigo terceiro desta portaria capítulo 4 do registro eletrônico artigo 9º ficam instituídos os registros eletrônicos de ingresso e saída e de controle de frequência dos servidores da câmara a serem efetuados por meio de equipamento específico parágrafo primeiro o dia em que o servidor não comparecer ao serviço sem motivo justificado será considerado falta cabendo o respectivo desconto da remuneração parágrafo segundo as faltas e ausências decorrentes de caso fortuito ou de força maior desde que é devidamente justificadas podem ser compensadas a critério do titular da unidade parágrafo terceiro as ausências não justificadas ocorridas durante o cumprimento da jornada mínima diária serão objeto de desconto proporcional da remuneração vedada à compensação parágrafo quarto fica dispensada de compensação para fins de cumprimento de jornada diária o comparecimento a consultas médicas comprovado mediante atestado capítulo cinco das disposições finais artigo décimo fica o setor de recursos humanos autorizado a adotar todas as providências necessárias à implementação das medidas previstas nesta portaria artigo décimo primeiro os casos omissos serão resolvidos pela presidência da cama artigo décimo segundo esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 4 de 2 de 2019 vereador demário vieira batista presidente leonardo figueira ones vice-presidente primeiro vice-presidente aruba teixeira da silva segundo vice-presidente sebastião soares rocha primeiro secretário aureliano chaves souza segundo secretário isso que está falando no projeto já acontece aqui o sentido desse projeto é só para regularizar para resguardar tanto os funcionários da casa quanto a casa eu pergunto aos senhores líderes de bancada se há possibilidade de votar o projeto por acordo de liderança ou não se for com a data de hoje eu sou favorável agora para retroagir praticamente um ano o projeto será encaminhado para as comissões pertinentes para os seus devidos pareceres mais algum vereador com a palavra vereador 30 segundos senhor presidente em relação ao projeto de lei de contribuição de custo e iluminação pública eu quero que deixe registrado que para mim há dúvida em relação ao artigo 44 no parágrafo segundo esse projeto se eu não me engano ele já teve aqui umas três ou quatro vezes como não atendeu esses requisitos todas as vezes o executivo retirava e reapresentava novamente então eu quero que deixe registrado que há uma dúvida em relação ao parágrafo segundo mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra 30 segundos vereador seu presidente eu gostaria que desejar ao povo de Araçuaí um feliz natal um próximo ano novo e Deus os abençoe e conduz e nos orientem a governar e dar tranquilidade a essa população que tanto merece meus parabéns e feliz natal e um ano novo para você cheio de alegria e saúde desculpa eu estava esquecendo nós precisamos agora formar a comissão especial para analisar o veto do prefeito republicanos indica quem não pode ser o vereador domingos uma comissão especial para analisar o veto do prefeito o vereador cláudio PT e cidadania indica quem PT e cidadania indica quem Sebastião MDB indica quem Josséria vocês entram em acordo e quem será o presidente o relator e o membro presidente relator Sebastião e Josséria mesmo então está formada a comissão especial isso quem gostaria de fazer uso da palavra o senhor presidente eu gostaria de agradecer ao pai celestial por mais essa etapa de estar vencendo aqui esse ano de 2019 e desejar a todos os presentes desejar ao povo de Araçuaí um feliz natal um próximo ano novo cheio de paz e alegria e saúde para todo o povo do nosso município eu quero deixar aqui também desejar para o povo de Araçuaí um feliz natal e um próximo ano novo com muita saúde e felicidade obrigado acabou não em primeiro lugar eu gostaria de agradecer parabenizar as pessoas que votaram no projeto 38 2019 a correção nós não criamos uma taxa de iluminação pública ela já existe há mais de 25 anos no município de Araçuaí porém há mais de 14 anos que ela está inerte sem correção talvez por irresponsabilidade dos que passaram nesta casa porque toda taxa assim como os salários são corrigidos as taxas também são corrigidas é um projeto que ele tem o fim único de ser aplicado para pagamento da conta de energia consumida nos órgãos públicos do município e para melhoria no sistema elétrico aquilo que é de responsabilidade do município inclusive a iluminação pública há mais de 5 anos os municípios são obrigados receberam toda a iluminação pública que era de responsabilidade da SEMIG e hoje é de responsabilidade do município então não se coloca um braço com luminária se não for via prefeitura e para colocar esse braço com luminária tem que pagar não coloca se não pagar e para pagar você tem que ter recursos e hoje o município de Araçuaí arrecada em torno de 30 mil reais com a taxa de iluminação pública e paga 100, 110 mil por mês então seria a responsabilidade nossa de não permitirmos essa atualização então é para amenizar aqueles que tiveram a responsabilidade a coragem de votar nesse projeto não estamos aqui só para ser aplaudido votar só aquilo que é de nosso interesse temos que votar aquilo que é de interesse do povo aquilo que vai necessário para o município para que o município não tire de outras receitas para pagar a conta de iluminação pública e não tirando a taxa de iluminação pública ela sendo autossuficiente assim sobrará mais recursos para o prefeito ou prefeita investir em outras áreas muito necessárias várias outras demandas que tem o município e no mais desejar a todos um feliz natal um ano novo cheio de realizações de sucesso e que o nosso Deus possa estar sempre ao nosso lado nos iluminando e nos protegendo e abençoando um abraço a todos muito obrigado eu quero aqui também desejar um bom recesso a todos os colegas um feliz natal um feliz 2020 para cada um de vocês para o povo de Araçuaí que a paz e o amor de Deus esteja sempre presente em nossas vidas um forte abraço a todos e um bom dia